E aí meu povo, eu vou perguntar a vida de vocês, estamos aqui já em Valência, na porta da Tendipan, estamos aqui, agora estamos por volta de 5h40 da manhã, estamos aqui já em Valência, aqui próximo ao centro de Valência, e aí, a balsa, mercado lá, e é o centro de Valência aqui, todo dia, estamos aqui aguardando abrir, você vai abrir, acredito que 8h da manhã, é um depósito de varinha de trigo aí, e é isso aí meu povo, estamos aqui, a pressão foi bruta, mas deu tudo certinho, estamos na porta do cliente, que foi em Deus, para fazer o descarregamento, e vai dar tudo certo, se Deus quiser, aí o Rio Bonito, Valência, Bahia, Brasil. Aqui na porta da Tendipan, do tio, valeu meu povo, é nóis, estamos juntos, deixa um like, se inscreva no canal, e é nóis, estamos juntos, e lembrando, o DDD aqui é 7,5, para que eu me pergunte aí, o DDD aqui é 7,5, já não é mais 7,3, né, aqui em Valência, positivo, é nóis, estamos juntos, fui!